Agora nós vamos te mostrar um projeto de Ananindeua que ensina crianças a reutilizarem objetos que eram jogados no lixo para a criação de robôs. Confira agora no quadro Cultura Eco. Educação e conscientização social são duas ferramentas importantes desenvolvidas com jovens no projeto. Há dois anos a Jennifer descobriu seu talento. O prazer de ensinar para eles essas coisas novas, inseri-los no mundo da tecnologia, tirá-los de uma mazela social que a gente vive na nossa comunidade é grandioso. Os alunos e professores têm a oportunidade de criar várias peças através das oficinas de robótica. Nosso objetivo final com a Preparo e Copa seria formar professores através do nosso conhecimento que a gente desenvolve aqui, através de toda a experiência que a gente já está atingindo, para estimular mais professores a trabalhar nas escolas, principalmente com a disciplina de educação ambiental. A Letícia também é voluntária e ingressou no projeto aos 10 anos. Eu posso auxiliar eles com a lógica de programação, auxiliar a entender como a programação é em bloco, a estrutura, para eles poderem entender, porque eles são crianças. E como eu sou jovem, eu acho que eu consigo passar uma informação de um jeito mais leve. O mais novo da turma é o gênio José Eduardo. O garoto está trabalhando em um projeto inovador. Ele foi inspirado em um carro de Fórmula 1, que eu estava vendo no YouTube. Pegamos um motorzinho que a gente encontra por aí, jogado, e papelão. Usamos também tampa, palito de churrascos, pessoas que não têm o brinquedo para brincar, e a gente consegue refazer isso. O projeto Inovação Gileade surgiu em 2001 com ações sociais e esportivas aqui na comunidade. Ao longo do tempo, a iniciativa mudou e começou a trabalhar com a reciclagem de materiais eletrônicos e a robótica. Todos os alunos que você está vendo aqui e passaram pelo projeto, eles são educados de único. São pessoas de situação de vulnerabilidade social. Iniciativas como essa são muito importantes para ajudar a reduzir o descarte irregular de materiais eletrônicos. Quando realizamos o descarte incorreto desses materiais, não estamos prejudicando apenas o meio ambiente, mas também a nossa saúde humana, uma vez que esses materiais possuem suas características substâncias tóxicas. Esse material em contato com o meio ambiente pode ocasionar a contaminação do solo e da água e infiltrar na nossa cadeia alimentar, ocasionando sérios problemas na nossa saúde. Música Música